Olá a todos, são 3 horas, já façam 5 minutos das 3, isso 5 minutos passam 3. Olá a todos, aqui estamos, hoje vamos então, we are going to record a video in here, on live, and then we are going to post it on YouTube, so, vamos falar em português, and in English, e vamos desejar, vamos acender as velinhas para o Santiago, de um bolo que foi feito por mim, e pelo Leonardo, vamos cantar os parabéns, vamos fazer umas palavrinhas, vamos guardar este vídeo, e depois vamos então clicar no YouTube, so, Opas, what's now? So, yeah, I'm here to wish my son, Santiago, happy birthday, it's 5th birthday, we are going to have some cake for his birthday, so, thank you for coming, thank you for coming to see you. Yes, I made, I made, I made, I made, I made this cake, some of it, I made most of it. Pois é, então, hoje, não sei se vocês estavam a ver ou não, mas curiosamente agora na televisão estava qualquer coisa sobre Santiago com 5 anos, acho um bocado umas coincidências estranhas, mas que já estou habituada nestes 5 anos a ver algumas dessas coincidências. So, I'm just saying that there was some stuff now on TV about Santiago in 5 years, so another child, but it's not, it's not really a coincidence, is it? It's like, anyway, weird things that we have been seeing all the time, some, some things that... So, yeah, Portuguese TV channel will have a story about a boy called Santiago today. So, yeah, 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 coincidência ou não, anyway, é um pouco estranho. Então, hoje, nós neste momento, temos cerca de 30 pessoas, nós combinámos, então estar aqui hoje e termos boas energias e vivermos essas boas energias para Santiago. Estamos à espera que, we are waiting for more people to come, estamos à espera que mais pessoas venham. Então, antes de mais, obrigado a todos por terem partilhado o vídeo ontem, que foi espetacular, em duas horas nós conseguimos mil visualizações a fazer o bolo. Neste momento o vídeo tem cerca de 2 mil visualizações, portanto, obrigado a todos. Imensas mensagens, we have lots of happy birthday messages already, temos muitas mensagens de parabéns. Eu estava a tentar ver algumas mensagens de parabéns. Can you read? Barely, yeah? Yeah, just about to see from... Yeah, we can read. Muitas mensagens de parabéns. Muitas mensagens de parabéns. Carabéns Santiago. Sou um bocadinho meu, talvez. Ricardo, Joana Ricardo, Ana Freira, Ana Amaral. Portanto, nós temos um monte de gente. Muito obrigada a todos vocês, meninas, por estarem hoje, no dia 2, connosco, a celebrar os anos do Santiago. É, obviamente, uma data difícil. É... It's hard. É uma data muito difícil e... Mas, enfim, nós temos que levantar o espírito e enviar essas boas energias para o Santiago. Temos recebido muitas mensagens de mães a dizer. Admiro-te muito a Holanda e, portanto, muito obrigada a todas essas mensagens. É, sem dúvida, o vosso apoio, essa boa energia que eu quero enviar para o Santiago. Vários anjinhos, digamos assim, às vezes chegam algumas mensagens de anjinhos. Posso partilhar essas mensagens também com vocês. Estamos a sair da... Estamos a receber a message from some angels. Let's put it a landar. E essas mensagens de alguns anjinhos que chegam são mensagens que são bem-vindas. E essas mensagens... E quando digo anjinhos, eu digo médiums. De que chega através do amigo, do amigo. E todas essas mensagens são bem-vindas. São pessoas que têm amigos especiais. E que fazem-lhes perguntas através, nomeadamente, das historias do Santiago. Que eu autorizo. Obviamente que eu autorizo. Tudo o que é para bem e por bem eu autorizo. E essas mensagens... Quero contar com vocês. Que muitas das vezes são mensagens que dizem que o Santiago está a ser bem tratado. Nós, obviamente, não sabemos onde está o Santiago. Nós enviamos cartas e não recebemos resposta dessas cartas. Mas as mensagens dessas... As mensagens desses médiums, desses anjinhos, digamos assim. É que o Santiago se encontra bem e que está a ser bem tratado. Agora, com quem está, não sabemos. Por isso, simplesmente não sabemos. Portanto, se o Santiago está adotado ou não, não há confirmação. Vou-vos ser muito sincera. Há mensagens de médiums que chega de que ele está com outras crianças. Portanto, isso significa que ele pode estar num orfanato. Portanto, mas também há mensagens de médiums que chega que ele está com um rezal. E, portanto, são mensagens que chegam de várias pessoas. E, portanto, eu estou a partilhar com vocês. Portanto, nós já recebemos as duas mensagens. Qual é a verdadeira? Não sabemos. Aquilo que sabemos é que são mensagens que chegam para bem. E ambas dizem que o Santiago está bem e encontra-se bem tratado. E, portanto, eu agradeço-vos por esse carinho. Em relação com quem está mesmo o Santiago, onde está, eu sou-vos sincera. Eu não, não sei. Talvez, um dia, quem sabe, terei o dinheiro para ir à procura dele. É coisa que eu não tenho. E, muito sinceramente, também acho que não é coisa que vale a pena. Não é no sentido que vale a pena. É no sentido que, mesmo que eu descubra neste momento onde está, eu sei que eu não consigo fazer muito. Porque sei que o governo português chegou ao primeiro a entregar-me. E sei que também o governo inglês é criminoso. É liderado também os profus criminosos. Portanto, é um tipo de conversa também que eu digo para o inglês. Então, eu estou dizendo que um dia, um dia, um dia, um dia, um dia, um dia todo e um dia. Muito mais diverso, um dia todo e um dia todo à noite. Se ele tem esse dedo, ele não vai esconder. Os dentinhos vão servir para alguma coisa. Tenho certeza absoluta disso. Estou completamente aberto com vocês. A forma como me sinto. Aquilo que eu penso é completamente aberto para vocês. O pastinho ou não? Eu não acho que você disse isso. Não sei o que dizer agora. Eu não sei. Sim, então... É tipo... Não há muito ponto de contratar um detective agora. E eu vou colocar ele lá. Porque eles podem esconder ele. Ou mesmo se eles sabiam que nós estamos esconderes. Eles podem esconder ele. E não fazer nada. Então, eu vou colocar ele lá. E eu vou ver. E eu acredito em vida. Que vai trazer Santiago para mim. Eu estou completamente aberto com isso. Eu estou apenas aberto. Eu estou apenas aberto. Eu o sinto. Sim. A Mãe natureza vai fazer isso acontecer. Sim. E nós temos visto muitos filhos também. Em Portugal agora há pouco tempo saiu um caso de um homem adulto. Que ao fim de 40 anos finalmente encontrou a mãe. Então, eu não tenho nada dúvida de que a vida se vai encarregar de o fazer. Um... Um... Eu não sei. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então é isto. É assim. Amém. Vamos então cantar os parabéns. Então vamos lá pôr. Vamos lá pôr. Vamos lá pôr. Vamos lá pôr. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino Santiago. Uma salva de palmas. Nós também estão a cantar. Agora é em inglês. Um, dois, três. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Santiago. Happy birthday to you. 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 Eu gostaria de entrar em bicicleta, sim. 5 anos? Talvez os pedaços, sem pedaços. Não sei quais são os heróis, mas não sei quais são os heróis. Espero que Santiago seja muito, muito, mas mesmo muito feliz. Espero que seja muito bem tratado, Santiago. Tenho a certeza absoluta que o dia vai ver estes vídeos. Eu acho que Santiago vai assistir estes vídeos um dia. Ele vai ver tudo, sim. Vamos, obviamente, escrever também os postais de Natal. Vamos enviar a carta de aniversário. Sim, enviamos-lhe uma carta de aniversário. Uma carta de aniversário que lhe enviamos. Já enviamos a carta dos 5 aniversários. Já enviamos essa carta para Southampton. Para um dia ele receber esta carta, para ficar todo registrado. Nós temos a cópia desta carta e o registro de que esta carta foi enviada. Portanto, eu sei que há sempre muitas mentiras de que nós o abandonamos, etc. Mas eu sei que um dia ele vai ver estes vídeos. Ele vai ver toda esta documentação. E nós vamos guardar. Vamos guardar estas duas coisinhas numa caixa que eu já partilhei com vocês um dia. E depois temos estas fotografias. Vamos guardar tudo isto. Os comentários. Olá, Marina Maciel. Olá papás do Santiago. Admira a vossa força e coragem. I admire your strength and courage. Parabéns, Daniela Lopes. O que vocês gostariam de dizer? O que vocês gostariam de dizer? Davao do Santiago. Quinto sua ajuda ao Santiago. cherche omy shops para o considêm com ele. Vatemo, vale a 괜h. Vem presa,emos ostyro africada. Vem weak. Vem forteiao, guarde-seier. Vem portantei. Vem pare de umjaoso dano. Eu sou findada. Ela fica muito louca. Acabou de entrar, olá Ana Mural, olá papás do Santiago, essa era a mensagem da Marina Marcial. Há imensas... Ah, uma coisa que eu queria vos dizer, About the heart that was checked on the cake. Eu não sei tudo em inglês. No bolo que eu fiz, ontem à noite, quando eu tirei o bolinho do prato, não sei se vocês todos repararam, porque chamava a minha atenção hoje, e eu vi hoje. O bolo, portanto, quando eu tirei o prato, ficou a parte da massa de cima, ficou curulada ao prato. E o mais bonito de tudo é que no bolo estava desenhado um coração perfeito, lindo. Isso para mim, e quem viu, obviamente, tem uma mensagem muito linda, são as mensagens espirituais, que não estamos sozinhas. E é um símbolo amor, coração é coração. Nada eu não sei em inglês. É o que eu fiz? É o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu sou o que você fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Mano para mim... Eu não vou mentir aqui, não é? Eles vão ver oillon por quem está aqui. Olá, Nico! Olá! Obrigado. 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 Olha a Raquel. Olha a Carmen Pinto. Olha a Monique que também está presente. A Ana Freira. Eu vi o coração e pensei o mesmo. Lá de lá em Garcia chegou. Então. Então vamos cortar o bolinho. Vamos cortar as coisinhas e cortar o bolo. E vamos ver se... Você não vai comer, não é? Não vai comer, não é? Não vai comer. Eu preciso ver. Vamos comer na cana? Não. Não vamos fazer inveja. Ah, Raquel. Eu já estou cá há um momento. É verdade. Então vamos provar o bolo. Vamos provar o bolo. Mas está por dentro. Oh, o bolo está tão lindo que eu não quero cortar o bolo. O bolo está tão lindo que eu não quero cortar o bolo. Eu não quero cortar. Você tem que cortar o bolo. Vamos lá. Vamos fazer o bolo embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Ouah. Vamos lá. É só dois mil pesos para nós. Ah, isso é uma pequena cerveja Não é pequena Eu não vou comer isso em frente de vocês É uma pequena cerveja Eles estão se cansando de você ver com a cerveja Use seu dedo Olhe Olhe Olhe, olhe, olhe Só para fazer inveja, não? Olhe, o outro lado também está bonito Olhe, olhe O outro lado também está bonito É melhor não vos mostrar senão vai tudo para o caraças Olhe 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 Vamos provar o voo. Vamos provar o voo. Ah, não. Só vou mudar o voo. Não, é só para ver se voo está boa, não? Muito bom. Está bom? Está bom. Está bom. Ok, pessoal. Não vamos comer na hora de comer. Senão vocês ficam com água na boca. Isso não foi a onda. O Nick está a olhar para nós. O Nick está a olhar para nós. O Nick está a olhar para nós. Então é assim, pessoal. Vocês podem pensar como é que eles podem estar ali. Há uma dor muito grande. E portanto nós temos mesmo que nos abstrair de certa forma. porque senão não conseguimos viver aqui 5 anos. Eu estava falando como eles podem rir. Eu estava falando que é uma dor que nós precisamos abstrair. Porque a dor é horrible. É completamente inacreditável como é que isto aconteceu. Como é que deixam as entidades governamentais deixam isto acontecer. E após... Não estou a gostar. Mas a gente está a comer o bolo, não é? Pensei... I'm not liking the video now. É completamente inacreditável como é que as entidades governamentais e toda a agente de conhecimento permite que esta situação aconteça. Já lá vão 5 anos. E eu na altura, sinceramente, pensei que eu não vou conseguir aguentar um ano a viver isto. E tem sido 5 anos. Para mim 5 anos, sou-vos muito sinceras, 5 anos é um número muito grande. e é de ser o meu marco. Porque o Santiago, a partir dos 5 ou 6 anos, essencialmente os 6 anos, começa a ter já memórias. E começa já a marcar a sua personalidade. E, portanto, a partir daqui, ele começa a ter memória. Começa a ter lembrança de tudo o que vai acontecendo. O meu filhinho é um menino muito especial. É um menino que nasceu muito calminho. Incrível como passados 5 anos eu ainda não conheço bem o rosto dele. Apenas posso imaginar. Sei que tem o nariz perfeitinho. Sei que é um menino lindo, calmo, e com uma missão de vida tão grande. Então, eu estou dizendo que depois de 5 anos, nós ainda imaginamos como o Santiago face é. E eu já disse que ele é um velho calmo. Ele é um velho calmo. E agora, com 5 anos, ele é um número muito grande. Ele vai começar a ter memórias. Eu não sei se você quer comentar. É um... E... Justa diga como você se sente sobre isso. Não é? Sim. Você não fala? Sim. Eu vou falar. Pronto. Então, é assim. Não é porque eu falo que não deixo de sentir dor. Não é porque eu ria que deixo de ter dor. Simplesmente é a forma como eu tenho gerido a situação. E... E pronto. Marta Simões diz, Feliz aniversário do Santo Poço de Tiago. Elsa Xavier Cruz. Muito força. Você vai conseguir beijos da Suíça. Há 5 anos que acompanho. Pois é. E então, este vídeo é para vocês. Beijinho especial aos meus pais. Beijinho especial à Manuela Costa. Beijinho especial à Teresa Oliveira. São pessoas que estão comigo desde o início. Desde o início. A Teresa Oliveira foi a primeira pessoa que teve conhecimento. Portanto, fora do meu circuito de família e de amigos. Mas, presentado comigo desde o início. Beijinho especial à minha querida amiga Sidália. Não desistimos. Tem sido uma barreira. Tem sido uma parede. Temos estado constantemente a familiar com uma parede de silêncio. Mas eu sei que a minha querida amiga Sidália não desiste. E eu também não desisto. Queremos dizer que no futuro há um projeto neste momento todo a recorrer. Este projeto ainda está no segredo dos Anjos. Algumas pessoas mais íntimas já têm conhecimento. Mas em breve virá a público. Estou sempre a trabalhar. Estou sempre a trabalhar. Pode não se ver, mas eu estou sempre a trabalhar. Pronto, Neves. Por aqui é tudo. Muito obrigada por terem vindo à festinha do Santiago. Muito obrigada por terem estado neste vídeo connosco. Muito obrigada pelas vossas palavras de carinho. Muito obrigada pelas visualizações. Muito obrigada por nunca nos terem abandonado. Tem sido difícil, mas com vocês tem sido sempre uma caminhada mais leve. Muito obrigada. Muito obrigada por todos que vêm hoje. Agradeço a Santiago, a Guilherme e a mim. Obrigado pelo seu amor. A Cura é a 9. Pronto, pessoal. Aqui é tudo. Contem connosco para qualquer situação que vocês precisem de apoio. Alguma pessoa que esteja a passar pelo mesmo. Estes vídeos vão ser tudo compilados em um vídeo no Youtube. E depois farei uma postagem também no website. do Amazon. E pronto. Já falei muito. Ah, já falei muito. Já falei muito. Ah, já falei muito. Já falei muito. Pronto. Então, parabéns Santiago pelos seus 5 anos. Vários anos, a maravilhosa dia, Santiago. Me dá cinco anos. Márias amor. Mica, eu bem-ví. Miquinha, nós. Muita Valerie. Muita saúde. Muita saúde para vocês. Muita feliz para você. E amanhã você vai em meus irmãos. Em breve eu sei que vais vir para os nossos Brasiles, Santiago. Amamos-te muito. Os teus avós amam-te muito. A avó Paula ou o avó Jorge amam-te muito. Beijinhos deles. Eles estão a ver o vídeo, com certeza, e a comer um bolo que eu fiz também. Beijinhos para vocês. Às pessoas que eu não dei os nomes, vocês são muitos. Mas a Manuela e a Teresa são pessoas com quem eu abro mais um bocadinho. Portanto, obrigada por terem estado conosco sempre. Beijinhos a todos vocês. E espero para vocês no próximo vídeo. Eu acho que é isso tudo. Beijinhos. Beijinhos. Obrigado. Beijinhos pessoal. Espero para vocês no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau.